Olá, seja bem-vindo a este canal. Hoje, iremos abordar um pouco das habilidades aquáticas das onças-pintadas, citando duas descobertas, uma na Amazônia e outra no Pantanal, com onças com dietas com maior percentual de raridade entre os grandes felinos. A primeira descoberta foi divulgada em 2021, a chamada Ilha das Onças-Pintadas, numa região remota da Amazônia, uma área que fica na estação ecológica Maracá, Jipioca, no nordeste do Amapá. Com o processo erosivo da região costeira, a unidade possui 58 mil hectares, e uma das ilhas, a Jipioca, foi submersa em 2006 pelas águas do rio e do oceano que cercam a região. Um estudo iniciado em 2018, com o uso de armadilhas fotográficas, busca monitorar as onças desta ilha. A estimativa populacional é de 38 animais da espécie vivendo ali, podendo ser maior. Por algum motivo ainda desconhecido, não há outras espécies de felinos vivendo na ilha de Maracá, mesmo os de menor porte. As onças-pintadas são boas para escalar árvores, mas também são ótimas nadadoras. Por ser um estado com grandes áreas preservadas, o Amapá é uma região propícia para a conservação desta espécie. A vida e o movimento da ilha é regido pelas marés, que alcançam 10 a 12 metros de amplitude. As espécies se adaptam a essa dinâmica, inclusive as onças, que são vistas nas margens ou nas praias, em busca de alimentos. Os estudos demonstram que elas se alimentam principalmente de peixes, sendo mais de 50% da dieta. A ilha de Maracá serve como berçário para as espécies marinhas, como tubarões e arraias. E ainda pescado de alto valor comercial, como a pescada amarela, gorijuba e uritinga. Também é abrigo para animais ameaçados de extinção, como o peixe boi marinho, o boto cinza, o tamanduabandeira e a própria onça-pintada. O estudo não chegou a dar detalhes das espécies mais predadas, mas percebendo que podem coexistirem, não será surpresa, caso a área permaneça sob proteção ambiental e de conservação, e se propaguem mais pesquisas de campo que nós possamos ter no futuro, registros, talvez até mesmo visuais, destas onças predando animais até mesmo como tubarões. A outra descoberta vem do Pantanal, mesmo com onças pantaneiras tendendo a serem maiores ou bem maiores e mais pesadas do que as amazônicas, elas também possuem essa incrível habilidade de pesca. A estação ecológica de Tayamã, pequena unidade de conservação que protege um trecho praticamente intocado do Pantanal, no estado do Mato Grosso, possui 11.55 hectares e está localizada na porção do norte do bioma, no município de Cáceres. Ela é basicamente uma ilha fluvial de campos inundáveis, delimitada ao sul pelo rio Paraguai e ao norte por um canal chamado Bracinho. Para se chegar até ela somente de barco, a partir de fazendas da região, ela abriga uma peculiar preciosidade, onças pintadas pescadoras. Os pesquisadores de diversas instituições descobriram que a base da dieta da população da espécie que vive na área protegida é composta majoritariamente por peixes e jacarés. A comprovação é rara para estes felinos que, em geral, se alimentam de mamíferos terrestres. A fartura de peixes e jacarés na estação ecológica é tamanha que está sustentando a maior densidade de onças pintadas conhecida. A estimativa é de 12,4 animais por 100 quilômetros quadrados. A variação do nível da água em Tayamã permite que as onças pintadas habitem a estação ecológica durante períodos úmidos e secos. Em outras regiões do Pantanal, com maior variação do nível da água, elas não permitem o uso de áreas ao longo do ano. Apesar da grande quantidade de onças pintadas na pequena Tayamã, a convivência entre felinos não é marcada por agressividade e disputas por território ou alimento. Dados e imagens permitiram aos pesquisadores trabalhar com 80 registros de interações sociais entre os animais adultos, incluindo indivíduos do mesmo sexo, o que indica não ser um comportamento voltado para a reprodução ou para o cuidado dos filhotes. Chamou muita atenção também os registros de onças pintadas pescando juntas. Imagens revelaram dois machos adultos e uma fêmea e o seu filhote mais velho capturando peixes em um comportamento que ainda não foi explicado. Se ocorreu por cooperação ou simplesmente por tolerância de proximidade, tal como ocorre entre outras espécies, como o urso pardo ser mais tolerante entre a própria espécie quando a abundância de presas é maior. Isso não quer dizer que não haja uma hierarquia social que determine a prioridade de acesso a recursos de onças, assim como ocorre com outros carnívoros, principalmente durante períodos de maior escassez. As 138 amostras de fezes coletadas indicam que a composição da dieta das onças pintadas em Tayamã foi composta de répteis com 55%, peixes com 46% e mamíferos com 11%, a maioria das quais eram capivaras. Os répteis são basicamente o jacaré do Pantanal, enquanto os restos de peixes encontrados nos excrementos não permitiram a identificação por espécie. Entretanto, as imagens de armadilhas fotográficas revelaram as onças capturando peixes como o cascudo, o pacu, a piranha vermelha e a cachara. Embora onças em Tayamã consumam mais répteis aquáticos do que jamais foi observado, é o consumo de peixes que torna a sua população verdadeiramente única. Pelo que se sabe, esta é a dieta mais psívora de qualquer grande felino e entre qualquer hipercarnívoro, que seria um animal com mais de 70% de carne em sua alimentação. Falando de animais terrestres, por se tratar de um ambiente praticamente inundado, com poucas áreas de terra firme, estas onças, principalmente no período chuvoso, caçam praticamente dentro da água. E aí, você já conhecia as onças pescadoras? Tem sugestões de outros vídeos ou outras questões? Comente abaixo.